Somente agora eu compreendi que o mundo para mim Não tem mais valor Desprecei um dia quem me amava tanto Pra seguir os passos de outros amores Não imaginei o que estava causando Em minha família amargura e dor Saí pelo mundo sem rumo na vida Me deixei chorando a mulher querida Que tanto carinho me proporcionou Hoje eu me encontro Caído na lama Não tenho saída Se não padecer Todo meu dinheiro Gastei na orgia Hoje peço esbola pra sobreviver Hoje o meu filho é um homem formado E a minha esposa já envelheceu Quem me der agora é o poder voltar Mas eu sei que ela não vai perdoar Pra ela o meu nome Talvez já morreu Este grande exemplo serve de lição Pra todos os homens Que não dá valor Ele não sabe o quanto vale uma mulher Cheia de carinho, de paz e amor Pense na tragédia que pode ocorrer Quando se despreza Quando se despreza A mulher querida Hoje estou vivendo Como vagabundo Já não há lugar Pra mim neste mundo Por isso eu me encontro No inferno da vida A mulher 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 Era meia-noite, o relógio batia lá na madrugues E no meu quarto vi refletir um raio de luz Vi um altar, vi uma noiva ajoelhada Que chorando rezava, frente a uma cruz Era ela, que com outro ia se casar E pra não me avisar, pra não me ver chorar Em sonho me aparecer Como sonho é imaginação E a luz foi uma visão Não pensei que fosse verdade E tudo o que sonhei Pensando no sonho, saí correndo para encontrar Aquela que um dia jurou ser só minha e comigo casar Quando cheguei, deparei com a realidade Casou-se com outro, em outra cidade Ela foi morar Era ela, que com outro ia se casar E pra não me avisar, pra não me ver chorar Em sonho me aparecer Como sonho me aparecer Como sonho é imaginação E a luz foi uma visão E a luz foi uma visão É só o nosso querido estado Em um amor super MARX O meu Deus de Grana Ao regressar pra minha terra que nasci Alguns momentos emocionantes eu vivi No pensamento que eu voltei a ser criança Com os amiguinhos que também brilham É isso aí, gente boa Vi a saudade tomar conta do meu tempo Ao ver a casa onde que alguém morou Até parece que eu via na janela Aquela bela que já foi o meu amor Deus do céu meu criador Veja a conta em gratidão Na terra ninguém tem paz Já não há mais condição Todos querem ser maior Correndo atrás da ilusão Só pensando no dinheiro Esqueceu dos seus irmãos Todos vai por uma estrada Menino da perdição Onde vai a pobre alma Sem amor no coração Ninguém lembra É o caminho Dora liga no sado Dora liga no sado Dora liga no sado Abram as cortinas Abram as cortinas E fechem as portas Eu quero ver esta mulher bailar Mande ela sair do camarim Porque a primeira parte Já vai começar Mostre um sorriso em seus lábios Para esconder a vergonha em seu rosto Mostre o seu corpo Mostre o seu corpo à plateia Sem adolecer sua ideia Para esconder o seu desgosto Hoje no salão eu também choro Lágrimas com pena de você Vejo o seu corpo Vejo o seu corpo ser bebido Em troca de álcools pra beber Eu já conheci esta mulher Também já tive o mesmo sobrenome Ela já foi mãe e foi esposa Hoje ela tornou-se mariposa É a mulher vendaval de todos os homens Hoje no salão eu também choro Lágrimas com pena de você Vejo o seu corpo ser bebido Em troca de álcools pra beber Eu já conheci esta mulher Também já tive o mesmo sobrenome Ela já foi mãe e foi esposa Hoje ela tornou-se mariposa É a mulher vendaval de todos os homens A mulher vendaval de todos os homens A mulher vendaval de todos os homens Oh, meu benzinho Amanhã eu vou partir Levo comigo A felicidade Quero levar seu coração Junto comigo E também deixo contigo Uma grande saudade Eu não sei quando Voltarei Falo a verdade E com sinceridade Eu venho te procurar Quero saber se você vai me esperar Ou se vou encontrar O outro alguém Vem me eu nobrar Eu não sei quando Voltarei Falo a verdade E com sinceridade E com sinceridade Eu venho te procurar Quero saber se você vai me esperar Ou se vou encontrar O outro alguém em meu lugar Eu venho te procurar Com os caminhos que andei A procurar de alguém Vivo no mundo apagar Como as nuvens no além Sei que não posso voltar Pois eu me encontro distante Mas a saudade é bastante Sem ela não sou ninguém Eu venho te procurar Eu venho te procurar Eu venho te procurar Eu venho te procurar O outro alguém no final Sou um homem sofredor Como as flores de sosa Na primavera florida Que o tempo leva e não traz Os bons momentos da vida Assim o tempo esconde Tudo o que nós já vivemos Hoje eu vivo sofrendo Uma esperança perdida Depois de tanto te esperar Depois de tanto chorar por ti Desesperado eu entrei no bar Entre aquele alimento cair Não adianta revelar agora Se tu não compreende O como eu sofri Mas eu espero que talvez um dia Sinta a mesma dor Que eu já senti Eu te dei valor Sem perecer Me apaixonei Mas já te esqueci Somente agora Não tenho que ler Estar me enganado Quando a conheci Você aproveitou Da minha fraqueza Mas não vai pensar Que eu mereci De uma coisa Eu tenho certeza De uma beleza Não vai sorrir Eu vou lhe contar o caso O automóvel matou Uma e de dez E ficou nove E da nove que ficou Tentou fazer biscoito E uma morreu com a cipada E de nove ficou oito E da oito que ficou Foi brincadeira em canivete Porto nove E morreu E de oito ficou sete E da sete que ficou Essa casou com o japonês E só foi matou Ela e de sete Ficou seis E da seis que ficou Bebeu cachaça No quinto Mas morreu embriagada E de seis Só ficou cinco E da cinco que ficou Essa casou com o chinês Na luta de kung fu Morreu uma E ficou três E das três que ficou Tentou subir na lua E o foguete se explodiu E de três Só ficou duas E das duas que ficou Nessa casa Com o dunha E o dunha Matou a área E de duas Ficou uma E da uma Que ficou Caso eu Com o Chico Papudo E o Vê Chico Matou ela E acabou Esboçou tudo Triste fato Aconteceu Foi com a mãe Das meninas Pensou De bebê Que suco Mas bebeu Foi gasolina Ela foi ceder O pito No fogo Da lamparina Se explodiu Morreu No passado De uma esquina E o velho Vendo isso Já saiu no carreirão Foi lá na delegacia Da parte O capitão Mas o mono Então falou Isso não tem jeito não E o velho Morreu de raiva E acabou a geração Ela pediu um beijo Eu não pude me dar Eu pedi um abraço Ela veio me abraçar Com seu sorriso lindo Ela veio me falar O amor Nasce de beijo Por isso que eu quero Seus lábios são ardentes Me deu tanto desejo Por eu ter conseguido Aquele primeiro beijo Virou felicidade Virou felicidade Com quem seus olhos vejo Liberdade e amor Veio em seus braços Vindo em piso Oh, que bom Seus lábios são ardentes E deu tanto desejo Por eu ter conseguido Aquele primeiro beijo Virou felicidade Com quem seus olhos vejo Liberdade e amor Veio em seus braços E defesa Você estão vendo Aquele primeiro beijo Aquela mulher, indo em busca da praia, seu corpo vai rosear. Ela passou, para mim fez um sorriso, eu fiquei muito indeciso, sem saber o que falar. Tirando a roupa, e se deitou na areia, com seu corpo de sereia, e começou a cantar. Ouvindo aquilo, eu fiquei apaixonado, caminhei para seu lado, e com ela eu fui falar. Mulher, 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 Seu porto fechalbozo, são roste mili gruzo, traje de carica. Mulher, 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 O seu cantar é lindo, com o vento vai se sumindo, igual as ondas no mar. Mulher, 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 Seu corpo é traiposo, seu rosto é mili gruzo, traje de carica. Mulher, Mulher, O seu cantar é lindo, com o vento vai se sumindo, igual as ondas no mar. A CIDADE NO BRASIL